Seja bem-vindo ao canal Crime 021, o canal sobre segurança e notícias sobre o Rio de Janeiro. Assim como perderam a parceria nos bairros quilômetros 32 de Seropédica de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, agora a milícia do Zinho perdeu um bairro da zona oeste do Rio de Janeiro. Perto do Recreio dos Bandeirantes, no setor oeste conhecido como Terreirão, onde a milícia dominante traiu Zinho e concordou em unir forças com a milícia de Curicica. Milícia de Curicica foi ao Terreirão e deixou claro que os homens de Zinho não comandavam mais a área. Entende-se que o milícia dominado por Zinho deve sofrer mais derrotas, e Zinho vem perdendo apoio desde que assumiu a primeira posição do grupo deixado por seu irmão Eco. Entre desorganização e traição, o resto da milícia discordava da forma familiar que Zinho mantinha em seu grupo. Além das execuções inexplicadas e das acusações de cúmplices que nem sequer foram explicadas. Se gostaram clique no gostei e se inscrevam no canal.